O que é build de Cupido? O que é isso Cupido? Tá falando sozinha e porra Cupido faz Bluestone? Ou nem? Ah só tem 2 skills de dano né Cupido Não vale pra fazer Bluestone eu acho Eu vou de capinha Capita Mancendence Acho que vai ser essa build O que foi Logan? Tá doido? Me andando sozinho aí porra Tá fazendo espírito por acaso? Tomara que não né O que eu ia dizer? Gente do céu Eu to meio bolado Porque eu tava querendo começar a fazer sabe o que? Não no canal de Smite No canal secundário lá Que eu faço outros jogos Eu tava querendo editar os vídeos Fazer o morgulho editadinho Só que o Vegas ele é muito bugado cara Toda hora ele cracha a porra do Vegas Ai eu queria Migrar pro Premiere Só que o Premiere Ele é difícil de mexer pra quem tá acostumado com o Vegas Tá ligado? Tipo eu tô Desde que eu me conheço como gente que edita vídeo Eu faço no No Vegas Só que ele é muito ruim Sim Toda hora ele cracha Toda hora ele cracha Toda hora ele cracha Dá um erro aleatório e cracha Eu tava a fim de aprender a jogar Eu vou mexer no Premiere Só que é difícil Ô Logan O Logan tá mexendo aqui ó E aí gatinho bonitinho Gatinho bonitinho de papai Olha que gato majestoso que é o Que é o Que é o Logan velho Ele é muito bonito velho O Logan tá bonitão Só que eu Eu vou ver uns Eu vou ver uns Eu vou ver uns O nome do negócio? Vou ver uns tutoriais Isso aqui é muito chato velho A gente tá no Paint? Ah A gente tá no Paint sim Olha o cachorro nela Ai mas morri pra caralho Nossa senhora Tem um cara de manequim Quem que é o filho da puta de manequim? Tem uma escada de manequim Corre Gabi Sai Mano Socorro! Que que é isso daqui? Esse jogo tá acontecendo? Ai por cê! Ai meu deus do céu cara Meu deus do céu cara Vai tomar no cu Que começo de jogo horroroso De ruim After Effects Mas o After Effects Não é pra criar Criar animação? Eu quero editar só vídeo Tipo É cortar os vídeos Tá ligado? Cortar Colocar um De vez em quando dá um zoomzinho Só isso que eu quero Tá ligado? Eu não tô afim de tipo Fazer coisas mirabolantes Basicamente Basicamente no canal secundário O que eu vou fazer? Eu tava pensando em fazer tipo assim Ah Colocar uma intro E cortar Só que ai o Sony Vegas sempre trava Sempre buga Nossa que fight de maluco foi essa do começo Viu vendo? Cupidinho early game é ruim O Gab early game é ruim Tem uma Tem uma escada de manequim velho É a vergonha da profissão Com essa escada viu? Obrigado por receber ai Will Tamo junto 5 meses é nóis pra carai E aí Logan Bom Pega 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 o coraçãozinho Pega o saco de dinheiro Eu fico fumando e você fica fulvida bebê Eu tava full life porra Pega o coração Pega o coração filho de puta Qual que é a dificuldade ó Qual que é a dificuldade ó Qual que é a dificuldade ó Quando eu jogar no Sony Ele mutou o portofone Ó aqui ó Pega por favor Pega pega todos Pega todos Obrigado Corou minha mana Pega Pega Boa! Desculpa, a gente não conseguiu focar nesse cara, acho que tinha uma Isa aqui atrás, pô. Peguem, peguem meu coração agora. Peguem meu saco de dinheiro. Logan, pspspsps. Ei! Vem cá, pspspsps. Puta que pariu! Esquivo, esquivo. Logan, pspspsps. Vem cá! Ih, gachinha! Garbzão do Estação é morrer, Fiote. O cara que nem parece o meu. Mas sempre estou em partida exatamente, velho. Só que ele vem feed de dengue na hora da partida. O inimigo está encontrado! Fique cuidado, meio. Psssspspspspss. O barulho é engraçado com essa skin aqui. Olha lá para o chat. Manda salve o Chiton, ontem a live foi boa E aí, fã do 100? Foi de boas, foi suave Eu não sei jogar o jogo, né Porque Battle Royale é foda de apanhar É foda de aprender Porque aqui, PEC, a gente me amana Pega ele, gira a cadeira Vilão de filme Dá um B Fechar o meu Fechar a minha transcendence Ei Tá carentezinho? Tá carentezinho, Logan? Quanto tempo meu buff nascer? Tempinho ainda Eu vou fazer aquela build de Fukudan no Cupido que usa fail not, mas não sei se compensa, tá ligado? Spam eu fazer Mas é bom ficar Fukudan um tempo e spamando minha coisa Ô Logan, e atraso não é muito legal de você ficar não, meu fiote Logan, sai daí, bebê, sai Bora sair daí? Vem cá Isso, vem pra cá Fica no teclado do... Não, por favor E aí Agora vai derrubar o Ring Lash daqui a pouco Qual o piloto mais se garante? Na conque, em duelo ou em geral, assim? E esse gatinho em que sentido? Solar os outros? Solar os outros? Ah, aqui eu tiro o cara do... O cara todo não tomou a porra do meu negócio É stun? Nem é, né? Não era, mas ele usou beats ainda Ai, morri Usa, usa a sua... O cachorro A ideia! Desculpa! Foi sem querer! Ah, acredito que botou errado, velho Era dois, não era um, não Ai, meu Deus Help! Ai, buceta! Não, louva, deu o botão errado, velho. Lordinos, obrigado por você receber aí, mano. Tamo junto, obrigado pelos... Quantos meses? Seis meses que você viu no canal, é nóis pra caralho. Hum, gatinho, gatinha bonitinho. Que gatinho, olha o gatinho do louco. Ah, porra, gira. Uh, belo knock-up. Porra, mano, deu tudo errado ali, deu dash sem querer, velho. Obrigado pelo recebo, Lordinos. Seis meses é nóis. O Cupidão gosta do torto, né? Ele podia ser bem melhor esse boneco, viu? Ah, dois aí podia ser melhor. Ah, um podia ser melhor. Ah, um deles devia atravessar a mina e dar um mini-efeito dela em quem ele passa, tá ligado? Ah, dois devia ser melhor pra curar. O Tô direito está sendo atado. Bem, talvez a próxima vez. Bem, talvez a próxima vez. O fogo de fogo já chegou. A missão de inimigo é de direitos. Ai, tá desgraçado, caralho. Esse card é meio chato né mano O cachorro dela me arregaça não no meio Pegue-me! 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 Ai porra, sai cachorro miserável Um, dois Ah, esse cachorro tá ficando... Ui Levou um estonzão do cachorro Ô cachorro da full life por que velho? Que mentira do carai Logan, ai não velho Ô Logan, sai dai Foi bílice dela viu Não Você quer sair filhote? Ele quer sair só que ele fica fazendo hora na porta, tá ligado? Ai... Ele quer sair só que ele fica fazendo hora, tá ligado? Aí me fode Aí eu faço feio notch já, será? Feio notch Aí eu faço attack speed Aí eu faço deathbring Acho que vai ser essa minha build Bota portinha de gato na porta Só que... Eu pensei em fazer isso Só que tem dia que eu não quero que eles entrem durante a live Porque tem dia que ele fica muito louco Ou será que tem como travar? Ah, meu plano não deu certo velho O problema era fazer o caldinho voltar pra ela Só que ele fica com a minha bomba, tá ligado? Por que ela tá nível muito mais alto aqui velho? Nível 3 essa porra E aí Tem um Mercurio do caralho aqui Oh moçada, é que Mercurio boceta O inimigo está perdendo a direita 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 O inimigo está na direita O inimigo está perdendo a direita Não estou conseguindo ver Não, não é? O dia do Fall Guys? Não sei Eu tenho que baixar ainda, não é? E na Epic Games é meio bugado, então acho que hoje não rola não Porque, não é? O download da Epic Games é muito bugado Você tem 1 bilhão de internet A Epic Games fala assim Acho que você está baixando só 1kb por segundo Foda-se E o inimigo é desde sempre Desde o outro PC tinha esse bug Está circulando É o Gunkers? É o Gunkers? É o Gunkers de Blinks? É o Gunkers de Blinks? É o Gunkers de Blinks? Filha da puta! Bides Scud Bides Scud Que boneco nojento que é Scud, mano Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho O cachorro me deu 379 de dano, velho O cachorro me deu 379 de dano, mano Tem na Steam Mas o de graça é só na Epic Ou o de graça na Steam também Se eu não me engano, o de graça é só na Epic, não? Porque eu quero de graça Eu não quero Eu não quero pago nem fudendo Nem tem Fall Guys, né? Porra, da Epic tem? Fall Guys Não tem Fall Guys A Epic comprou o jogo, né, então? Ó Não tem Não tem mais Não, solado não Não existe ser solado por Scud, tá? Não existe Scud não conta quando você é solado, tá? Não conta E quem comprou pelo Steam? Se fudeu? Ou é só, tipo, transferir Transferir pra Epic Ser solado pra Scud É equivalente a ser solado pra Era Não conta Ah, quando abre o jogo, abre o launch da Epic É igual os jogos da Ubisoft, né? Ou da EA, que abre o launcher deles O original Acho que quando você joga a Una, aparece isso Abre outro launcher É que a Epic manja, né? Que tipo, o que ganha dinheiro não é o jogo em si O que dá dinheiro é os cosméticos do jogo Tipo, o tanto que o Fortnite já faturou É mais do que muito jogo que você compra Por exemplo O Valorant também Por exemplo, o Zurigi Ele mostrou quanto que ele gastou com o Valorant Com skin Ele gastou 2 mil reais Na Epic No Valorant E isso que ele nem compra todas as skins Tem gente que compra tudo, tá ligado? Dá muito mais dinheiro Cosmético do que o próprio jogo em si Que rude, obrigado pelos 13 meses Salve É nóis, mano Tamo junto Gente, chegou na meta de subs pro sorteio, tá? Eu só não sei se o sorteio vai funcionar Por quê? Porque eu deixei vazar os códigos, né mano? Aí podem ter me roubado Mas... Eu vou fazer o sorteio Aí talvez Vai ter código Talvez não vai Então, desculpa Ontem eu dei alt tab assim E tava com a página dos códigos aparecendo Fiquei mal boladão, mano Ok O torre tá louco? Tá louco, é Solado! Sola... Tira da porta! Porra, mano Não posso nem solar o rapaz Isso é solar Isso é solar Isso é solar Não é o cachorro O cachorro não é solar, não Silver... Ela não tem muito tanque, né? Pra fazer silver branch, né? Acho que vou fazer um exec Um shivel Fazer um shivel, foda-se O isqueiro do cupida gigante Na ult, na 1 Vou fazer shivel Foda-se Calma... Não... Solado ele foi, porra Eu falar ou não Ele foi solado, porra Com o cachorro e tudo Ok Para, Speck Speck, para Speck, para Já falei pra parar, Speck Não é pra mandar isso no meu chat, Speck Porra Já falei mil vezes, buceta E a torre é real Levei dano na torre Toma, esse é um sono Caralho, torre Pega leve aí, bebê Porra, torre 1.200 de dano? Que isso? Nem percebi que eu levei tanto dano Porra, devem dar pra comer esse card, velho Ficaram uma avançada lá no mid também, porra Eu avisei, hein Só falta o cara ter tudo ativo ainda, né? Guanhu, dá um salve ali na Morgana, meu Guanhuzinho Ô Guanhuzinho Ajuda o amigo que tá doente, meu Guanhuzinho Aí, porra, ajuda ela, porra Pega no pau dela e já era, mano Fudeu Pega no pau Ah, ele não sai, velho Ah, esse cara tinha Bids ainda, mano Vai tomar no cu, porra Pô, eu tô afundando o meu time, velho, desculpa Vou jogar sério agora Eu tô pobre ainda, né? Vou fazer esse aqui e Deathbringer estão... E o inicial upado, que é esse? Esse... Esse aqui é meio ruim comparado a esse, né? Tipo, ele por si só, se você olhar bem, é um item bom Tipo assim, eu ganho o stack de poder, né? Também Quando eu tô perto dos aliados Só que, comparado a esse, ele é pior, né? Esse aqui dá... Esse aqui dá... Esse aqui dá 1 mana fish, só que dá 1 mana touch speed Só que dá 1 mana touch speed Fudeu Help, 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 help Fudeu Help, help Ah, mano... Tinha uma escape por trás, mano Ô, meu Deus do céu O cara ganhou por trás nessa porra Toma esse craque em tortão pra esquerda Saiu todo mundo vivo do time inimigo, mano É que meu ganho levou a solo meio a sério, né? Tipo, solo Forever solo Porra, bicho Tiraram o aberto dos alvos no espetáculo do jogo Parece que tá bugado, aparentemente Minha duo virou bagunça, pô Tinha 10 pessoas na minha duo Mentira, 9, né? Porque eu ganho Minha solo, my life Cadê a Deathbringerton? Deathbringerton Group up Thanks Your right tower has been destroyed Ultimate is ready Ultimate is ready E tá errado Errado pra caralho, pô Aqui é um time Uma família Geral juntinha Bonitinha Ah Shot through the heart And you are to blame Baby, you give love A bad name Os mais níveis Os mais níveis Os mais níveis Vou fazer tudo aqui, mano Ai cachorro do caralho Ai buceta, o cachorro me explotou O art do toalhador é o melhor art possível né Deixar o toalhador metendo no vento, bom demais Ah mano, que merda E aí Eto, tem que fazer essa nemesis hoje Tá tirando sempre tempo pra fazer ela Que eu não fiz ainda? A sua nemesis, você pediu no sábado né E aí 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 É bom, é bom. Relaxa que esse game tudo vai dar certo rapaziada, não tem como falhar, somos uma família. Roubou a porra da Gold ainda esse corno, velho, levou um irmão, levou a Gold, aí é fogo pra caralho. Perdemos, lembram o que eu falei da família? Acabou a família, velho. A família levou um Kraken. Agora que a família acabou mesmo, filho. Fodeu. Fodeu muito, acabou o jogo. É uma away. Ele morreu a um. A Morgana não tem mana. Não desce! Sardes de 15 horas, velho. O cara mandou o Kraken deficiente ali. Mama meus ovos, Poseidão. Por que tem um cara aqui? Que porra é essa? Tá rolando uma fight ali, tem um cara perto da torre! Filha da puta! Pô, eu falo uma coisa e o Mercury vem, opa, chamou o Karma? Entrega expressa de Karma? Entrega expressa de Karma? Bela ult. O Ganon jogou bem agora. Agora volta pra baixo? Ou você vai voltar pra fight? Ah, Nemesis tá pra puta! Nu, toma! Vai tomando, vai tomando! Isso! A Nemesis como chega, daquele modelo. Ela pega pra caralho! Ela pega pra caralho a Skad! Tem cooldown? Não tem cooldown, mas pega pra caralho, né? Tá pra cá, ó. Ah, ela não para nunca? Ah, chama! Ih, ela ficou puta que ele não pegou o kill. Olha, a torre do... O negócio do... Não caiu ainda no mid, eu achei que tinha caído. Tchau, tru do heart! And up to blame, baby! You give love! Chega na live e veja o título do DC Online tanto negativo. Isso que é conteúdo, né? É, filho. Fui solado umas vezes. Fui, mas eu solei também. Dentro da torre. É isso que importa. E o cara tá de Skad. Ele é Kotoku. Não que o Kubido não seja Kotoku, né? Mas... Mas ele é mais. Skad é mais Kotoku do que o Kubido. Negócio de 100 lera porque falam, né, Skad? Salve o meu Skad. Não fica putrítico porque é verdade. Se achar ruim é pior. Se achar ruim é pior. Se achar ruim é porque é verdade. Sua meno tá com o revo de mim? Eu que não gosto de dar você e fecha vida, filho da puta. Caralho. Cara tá junto aí e tá nessa com o revo de mim. Fecha a live daí você volta com o horno. E aí, caralho. Edila Ui bebê Nossa Tranquei o cu Fui corajoso Vem dar aquele dash Ai minha vida Caralho Ai possui Down Ai que isso Ai aposta travou meu dash Filha da puta Questão Eu faço deathbringer de cooldown Ou eu faço deathbringer de slow Acho que é slow né Com back home out Vai guanyuzeira Mostra pra eles o seu nome Seu nome é guanyu Ou só recuo Porque se não Só morrer todo mundo E não vale a pena Oh louco Matou um cara ainda Shot through the heart E miacho É 15 mais tanque do cara Ah Ataca essa porra De ser hipnojenta Então Outro An ally Has been Delayed Lan Executed And the Passes For hours Perhaps Your ally Was under A spell Ataca Que bicho rápido do caralho Que é porra do possuidor Olha que ele é rápido Vem Gabi, tanca aqui pra nós Ai porra Dá um shield, buceta Obrigado, porra Caralho Ai, eu quase morri, velho Vem que eu tô curando Vem que eu tô curando, porra Oh, buceta, viu, cara Missão, ficar positivo, rapaziada Não sei por que eu tô cantando essa música Nem é assim que eu tô usando é essa Ganhei 5 seguidas comendo o cu de ADC Seria a hora de jogar Ranked Você come o cu de Mid também De suporte também De jungle também Senão não é a hora não A hora de jogar Ranked é a hora que você joga todas as 5 linhas O básico, pelo menos Ok Be right Be right On my way É, gente Não é melhor atacar do que defender A gente tá de fire Tipo, é melhor atacar do que defender, né Quando a gente tá com fire de arte, tá ligado Pula Mano, esse pessoal tá muito rápido, velho Ele tá muito rápido pra caralho Quando ele clica a 2, ele fala assim Zoom Be careful, a gente tá de fire, porra Be careful é meus ovo Be careful, be careful, porra Para de me focar, ô, desretardado Toma, vai tomando, vai tomando, toma Tô neutro, agora mais um kill positivo Mais um kill positivo, hein Mais um kill positivo, mais um killzinho Os lobis já Positivo, porra Chama a nós Chama a nós no zap Encafe de puta Mais um, mais um, mais um, mais um Não Ia ser dois positivo Porra Positivaço Ah, não peguei o top dano Mas é positivaço Foda-se A luta foi longa E a batalha foi árdua Mas ganhamos no fim das contas GG Foda-se Foda-se